Mano, é com muita alegria que eu quero anunciar que esse vídeo é patrocinado pela Citobet, uma das casas de apostas que mais estão crescendo no Brasil. E lá você encontra diversas promoções, como bônus de boas-vindas, dia de aposta grátis e, mano, dia de Libertadores e de Champions League, você encontra lá, mano, ofertas especiais. Então não perde tempo, vai lá conferir e faça essa fézinha lá pra você ganhar um dinheirinho extra, beleza? Se você se interessou, aperta no link aqui embaixo, na descrição do vídeo ou nos comentários ou no QR Code que está aparecendo na sua tela, valeu? Tamo junto e vai lá aproveitar na Citobet, valeu? Eu lembro que eu tive discussões aí depois do jogo, porque eu ouvi jogadores dizendo eu não perdi porque eu não joguei, então... Mano, então vamos para o segundo episódio da minissérie que a gente está fazendo aqui no canal sobre o que aconteceu com o Brasil na Copa de 2006. No primeiro episódio, mano, a gente ouviu o Cafu falando sobre todos os problemas que aquela seleção enfrentou em 2006. Inclusive, depois desse vídeo aqui, você vai lá assistir que está maneiro pra caramba, valeu? E hoje a gente vai acompanhar o Ronaldo, mano, falando sobre como ele chegou pra aquela Copa, se ele estava acima do peso, se ele não estava. Ele falou sobre problemas também nos bastidores daquela seleção e muito mais coisas. Dá uma conferida aí só. Aí começa a história, não porque o Ronaldo está acima do peso, porque o Adriano está acima do peso, porque o Ronaldinho Helge está acima do peso. Você estava acima do peso mesmo? Eu me apresentei acima do peso e quando começou eu já estava num peso bom. Bom, né? Não era o peso que eu tinha jogado quatro anos antes, mas era um peso que eu já estava jogando no Real Madrid. E, portanto, acho que 2006 pode ter ocorrido alguns erros na preparação. Também foi aquilo que fez não ganhar na França. Não é determinante aquilo que faz você perder um jogo, uma Copa do Mundo. Acho que é exatamente isso. O brasileiro, ele adora, assim, que é uma teoria pra ele se abraçar e ir até o fim. Quanto maior e mais absurdo, é melhor. O brasileiro adora. A minha geração, principalmente, tem um problema com a França importante. É mesmo, né? É importante. A gente não conseguiu se impor com eles. E lembro que a gente jogou infinitamente melhor que os franceses naquele jogo. Muito diferente do que em 98. A gente dominou o jogo. E o gol que a gente tomou é um lance bobo. Chega a ser cômico aquele lance. Não que o Roberto tinha que acompanhar aquela jogada, mas é um lance bobo. Também não sei se o Dida poderia ter saído naquela bola alta. É um lance de jogo, né? É um lance que determinou a nossa saída da Copa. Mas, de qualquer maneira, era um grande time. Era um grande time. Talvez não era um grande grupo. Talvez não. Porque tivemos muitos atritos internos. Gente que queria jogar, não sei o quê. Sim, mas isso é normal também. Porque uma vez que você está no banco, você faz parte do grupo. Tem que respeitar a decisão do treinador. Remar junto. E talvez faltou isso também. Eu lembro que eu tive discussões aí depois do jogo, porque eu ouvi jogadores dizendo eu não perdi porque eu não joguei. Então, não vou citar nomes porque... Não pode. Mas isso demonstra porque talvez... A gente não tinha avançado. O que hoje se chama de vestiário. Faltado o grupo todo junto. Exato. O que em 94 não aconteceu. Em 92 também não. Em 98 também não. Em 98 também não. Grupos fechadíssimos. Em 98 era muito fechado também. Era todo mundo junto. E talvez em 2006 tenha faltado... Uma união maior do grupo. Que é importantíssima numa Copa do Mundo. E aí, mano? Se você gostou do vídeo, deixa teu like aqui embaixo, mano. E não se esqueça de se inscrever no canal porque a gente aqui só fala de futebol e eu sei que você gosta. Valeu? Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.